Em frente ao espelho eu ensaiei Depois que eu tocar seu coração Se eu existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se eu existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Em frente ao espelho eu ensanhei Uma forma discreta de dizer Oh, eu sei, eu sei, eu sei Legenda Adriana Zanotto